Todos nós sabemos que os cães têm um olfato extremamente apurado, mas quais as razões para essa elevada sensibilidade e capacidade de discriminação de odores? Bem, comecemos por perceber que os animais percepcionam o odor, ou seja, os cheiros, através de receptores específicos, os receptores olfativos, que se localizam no epitélio olfativo, uma pequena porção de tecido localizada na parte superior da cavidade nasal, na parte superior dos nossos narizes, aproximadamente ao nível dos olhos. Acontece que em cada um dos nossos narizes existem 5 milhões de receptores olfativos, numa área aproximada de 5 cm², à área de uma moeda de 2 euros. Enquanto que nos cães, eles possuem cerca de 220 milhões de receptores olfativos, numa área de 150 cm², à área de um postal. Isto significa que os cães não só possuem um epitélio olfativo 30 vezes superior ao nosso, devido à presença de um elevado número de pregas, como também possuem um maior número de receptores por unidade diária. Outra característica a favor do olfato dos cães é que enquanto os nossos receptores olfativos apenas possuem 6 cílios sensoriais, que são as terminações nervosas onde as moléculas de odor são detectadas, os dos cães possuem mais de 100. O próprio centro de descodificação de odores, que é o bulbo olfativo, nos nossos cérebros tem o tamanho aproximado de uma ervilha. Num pastor alemão, que tem um cérebro consideravelmente mais pequeno que o nosso, tem o tamanho de uma noche. Mais características a favor do olfato dos cães. As narinas dos cães possuem 3 músculos que mudam a forma e o grau de abertura, permitindo aos cães criarem como que um efeito de turbilhão do ar inalado e permitindo uma melhor distribuição das moléculas de odor. Ao farejarem, os cães aprisionam o ar inalado, ao contrário do que sucede durante a respiração normal, em que o canalizam diretamente para os pulmões, e isto permite que as moléculas de odor contactem durante mais tempo com os receptores olfativos. Os próprios ossos turbinadores, que delimitam a cavidade nasal, são admiráveis peças de design. Não só aumentam a área superficial da cavidade nasal, como aumentam a velocidade do ar inspirado e concentram as moléculas de odor junto aos ossos etmoturbinados, que se encontram revestidos pelo tal epitélogo olfativo. As narinas dos cães são também mais úmidas do que as nossas, o que contribui para uma melhor dissolução das moléculas de odor. Os cães possuem cerca de 24 tipos diferentes de receptores olfativos, o que lhes confere uma probabilidade de discriminação de odores de cerca de 1 milhão de odores distintos. O olfato dos cães pode ser tão sensível que se crê empiricamente que sejam capazes de detectar moléculas de odor numa concentração na ordem das partes por milhão. Isto significa sentir o cheiro a café, mesmo depois de ter diluído uma chávena de café duplo numa piscina de 60 metros cúbicos. Comparando estes valores com os dos humanos, concluímos, portanto, que nós, de facto, não somos muito dotados para o olfato e os 5 milhões de receptores dos nossos narizes equivalem apenas a 2% da capacidade olfativa de um pequeno beagle. Obrigada.